Hum, você já assistiu um filme, uma série, onde uma população de uma cidade inteira desapareceu e aquele lugar se transformou em uma cidade fantasma? Pois é, essas histórias também acontecem na vida real e vários lugares aqui no Brasil e claro, também no mundo, se transformaram em cidades fantasmas. E aí, vamos lá, conferir 5 cidades fantasmas e abandonadas do Brasil. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, no blog social, curiosidades chegando. Hum, meu jeito, e aí, tudo bom? Vamos começar por Fordlândia, no Pará. A cidade foi fundada por Henry Ford, criador da montadora americana Ford. Em 1927, o empresário e o governo paraense fizeram um acordo que concedia o terreno para que fosse extraída a borracha, matéria-prima para a fabricação de pneus dos carros da marca. Ford queria se tornar independente na importação do látex da Malásia. Fundou a cidade para suprir essa necessidade. No entanto, ele esqueceu de fazer um estudo mais detalhado sobre o terreno, que logo depois viria a ser descoberto como impróprio para o cultivo. Mesmo com uma série de incentivos criados pelo governo do Pará, na intenção de fazer com que o projeto prosperasse, essa falha de cálculo fez com que o município tivesse apenas 18 anos de existência, antes de ser abandonado pela Ford. Hoje, muita gente visita o local só para ter a sensação de cidade abandonada. Nossa segunda cidade está na Bahia, Igatú, na Chapada Diamantina. Em seu auge, chegou a ter cerca de 10 mil habitantes. A fama da cidade se deu por conta da extração de diamantes, o que trouxe muita gente até o local. Abrigou ainda cassinos, bordéis, mansões. Muita gente diz que naquela época, com 10 mil habitantes, era um verdadeiro clássico do Velho Oeste americano. Entretanto, com o tempo, as jazidas de diamante foram se acabando, esgotando. Os habitantes começaram a deixar o local. Hoje em dia, a Machu Picchu brasileira, como é famosa, ficou conhecida por suas construções em pedra. Abriga cerca de 300 habitantes, nada mais que isso. Ainda há pessoas que afirmam ver luzes nas montanhas e também nas ruas. Segundo os locais, essas luzes seriam responsáveis por levar embora as pessoas da cidade. E aí, gostou? Nossa terceira cidade é Cococí, no Ceará. A cidade foi fundada no século XVIII e hoje em dia conta apenas com duas famílias que dividem o cenário cheio de ruínas. A história da cidade narra a presença de hotéis, cartório, praças, grandes mansões que abrigavam coronéis do sertão nordestino. O que ninguém imaginava é que uma cidade tão próspera deixou de ser cidade em 1979 devido a um desentendimento de uma das famílias locais com o governo militar que não repassou mais verbas ao município, além de uma grande estiagem que assolou o lugar. Parece que essas famílias de Cococí eram bem complicadas. Uma lenda em torno da cidade diz que ela foi abandonada após um padre e lançaram a maldição. Bom, ele se sentiu desrespeitado após ter que rezar duas missas devido a um atraso de duas famílias tradicionais da região. E aí, você acredita? Chegamos ao número 4, a cidade de Airão Velho, no Amazonas. Esse foi o primeiro povoado fundado às margens do famoso Rio Negro pelos europeus em 1694. Antes, padres viviam da caça e da pesca até a chegada de uma linha de navegação criada por Visconde de Mauá no século XIX. O povoado se transformou em uma cidade e seu auge chegou juntamente com o ciclo da borracha em 1920. A cidade se transformou em um verdadeiro luxo, uma nova Paris. Casas luxuosas usavam materiais vindos da Europa. As pessoas andavam sempre bem vestidas pelas ruas. Era um verdadeiro glamour. Com o fim do ciclo da borracha, muita gente abandonou o local. E hoje, quem visita a cidade só vai encontrar ruínas e uma paisagem completamente abandonada. Você iria lá? Sim ou não? Nosso número 5 é São João Marcos, no Rio de Janeiro. Um município fundado em 1739. Seu auge chegou junto com o ciclo do café. O local chegou a ter teatros, hospitais, escolas e clubes onde a nata da cidade poderia se encontrar. Entretanto, esse pedaço de terra, localizado dentro da Mata Atlântica, precisou ser desativado em 1940 para a construção de uma barragem. Hoje em dia, a cidade é completamente abandonada e se transformou em um parque arqueológico. Suas ruínas dominam a paisagem e recebem pessoas do país inteiro querendo conhecer um pouco mais sobre São João Marcos. E aí, você iria a uma cidade abandonada? Sabe citar alguma cidade aí no seu estado? Que seja assim para a gente fazer o próximo vídeo aqui no blog social. Se sim, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Se você gostou de ver curiosidades aqui no blog social, manda seu ok. Blog social, um beijão. Tchau, tchau.